Bom, trazendo aqui mais uma vez a Jamara para cantar mais uma moda para nós, Jamara. O que você vai cantar para nós? Isso aí, Jordânia. Agora vamos cantar então Mala Amarela. Mala Amarela. Vamos, essa música é muito bonita e muito sucesso. Continua fazendo sucesso aqui na voz da Jamara Baioco. Vamos lá. Eram quatro e meia, passava um pouquinho, um fosco clarinho, rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na bela estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri para a janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco para adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e no trem da corrida ouvi as latidas do velho sudã. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também de um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Me disse o seu conselho e ele me disse, seu moço a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Esse como ouvido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, que pena, era minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Obrigado. 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 Obrigado.